Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vou fazer hoje um vídeo de nhoque, viu? Nhoque é um prato gostoso, né gente? Agora que tá próximo ao Natal, é uma boa pedida, né? Então, aqui ó, eu tenho um quilo de batata já cozida, cozinhei, descasquei, agora eu vou amassar essas batatas, viu? Ó, eu tenho esse negocinho aqui, ó, esse amassadorzinho aqui, é uma beleza, ó. Ó, é muito bom pra amassar as batatas, ó, sai bem fininha, tá vendo, gente? Sai bem fininha as batatas, amassar, tá vendo? É bom a gente amassar ela ainda quente, porque fica bem fácil de espremer elas, tá? Aí, tá vendo? Muito facinho. Isso aqui é melhor, é mais rápido, né? Não fica pedaço. Ó, ela quente, ela fica bem macia de amassar. Bem fácil. Aí, gente, eu vou amassar aqui, daqui a pouquinho eu volto. Ó, pessoal, um quilo de batata cozida, descascada e espremida, viu? Uma colher de sopa bem cheia de margarina, de margarina. Esse nhoca é muito bom, viu, gente? Muito fácil, muito fácil de fazer. Uma gema, ó, só a gema, a clara não, tá? Uma gema. Sal a gosto. Sal a gosto. Vou pôr aqui, que a margarina já tem um pouquinho de sal, né? E a gente ainda vai fazer o molho, o molho bem temperado, então não precisa ter muito sal, não. Aí, agora aqui, eu vou misturar bem a margarina, a gema, o sal, tá? Essa massa é muito saborosa. Se você quiser pôr um pouquinho de queijo parmesão na massa, também pode. Só que eu não ponho, não, eu não gosto de pôr, não, tá? Mas aí vai do gosto da pessoa, né? Vai do gosto. Aqui, gente, eu tenho uma xícara de amido de milho. Uma de amido de milho. E outra de farinha de trigo, tá? A xícara de 240 ml. E agora, eu vou misturar bem aqui. Para a batata absorver a farinha e o amido de milho, tá? Daqui a pouquinho eu mostro para vocês o jeito, a consistência da massa. Pessoal, olha a massa, ó. Ó, a massa, ela é assim, ela não é igual uma massa de pão, né? Ela é assim, agora a gente vai enrolar ela. Eu vou jogar farinha de trigo aqui na pedra. Eu vou enrolar, fazer os cordões e cortar. A minha água já está esquentando ali no fogo. Que é para... É para cozinhar o nhoque, né? A gente corta ele aqui. E põe a água fervendo. A hora que ele sobe na panela, a hora que ele sobe na água, pode tirar que tá bom. Viu? Ó. Vou fazendo assim, ó. Tá dando para ver, pessoal? Ó. Vou pôr farinha aqui, porque tem que trabalhar com bastante farinha. Porque a massa não é aquela massa firme, né, gente? É massa de nhoque e é... Ela é bem macia, ó. Vou cortando e deixando aqui. Daqui a pouco a água tá fervendo. Eu já ponho na panela. Na água fervendo, tá? Aí joga bastante farinha de trigo. Não precisa pensar que vai ficar com gosto, que não vai. E depois ele vai para a água, né? E sai tudo. Tá? Aí, pessoal, ó. Viu? Aí, tá vendo? Ele não gruda com farinha, ó. É bom porque ele não gruda um no outro, né? Então, eu vou fazendo isso. Ó, tá vendo, gente? Muito fácil de fazer e gostoso. Gostoso de fazer, gostoso de comer. O nhoque é muito bom, muito saudável. O nhoque de batata, ele é tudo de bom, né? O de mandioca também não é ruim, não. Mas o sabor da batata é diferenciado, né? O nhoque de batata, ele é mais saboroso. O de mandioca não é ruim, não. Mas o de batata tem um sabor que eu vou te falar. Você pode fazer um molho. Um molho à bolonhesa, sabe? Só que eu não vou pôr carne moída, não. A carne, gente, a gente tá querendo correr de carne, né? Correr de carne. O preço tá exagerado. Então, não devemos comprar, não. Então, aí, gente, ó. Água fervendo. Daqui a pouco, eu ponho na água. Rapidinho. Daqui a pouco, eu mostro pra vocês já, tá? Pessoal. Ó, a água tá fervendo já. Tá? Agora, eu vou pegar e colocar eles aí na água. Ó, tem um fio de óleo na água, tá? Ó. Tem um fio de óleo na água. É como se fosse cozinhar o macarrão, né? Eu enchi bastante a panela. Aí, gente, agora, o que subir aqui, tá pronto. Tá cozido, viu? Aí, eu vou colocando aqui, ó. Aí, tá subindo. Tem alguns subindo já. Ó, pessoal. Esses que subiram, ó. Aí, tem que tirar, viu, gente? Senão, ele amolece, tá? Aí, eu vou tirar, tá vendo? Olha que beleza. Não desmancha nada. Bem firme mesmo. Essa receita é muito boa. Receita de família. Eu tô passando pra vocês, tá? Aí, que beleza. Viu, gente? Viu, gente? Tô pegando com essa espátula, é mais fácil. Pegar de um em um também não dá, né? É a mesma coisa de água, é a mesma do macarrão. Você cozinhou o macarrão, tá? Um fio de óleo. Ó. E aí, já tá subindo, ó. Aí, pessoal, ó. Viu? Viu? Como é fácil de fazer? Pode fazer pro Natal, gente, ó. Pode fazer pra ceia de Natal. Né? Um molho bem gostoso, com o seu tempero. Porque aqui eu faço com o meu tempero, mas cada um tem o seu tempero, né? Cada um tem sua criatividade, né, gente? Pode pôr carne moída aqui. Eu não vou pôr carne moída, mas pode pôr. Tá? No molho. Aí, pessoal, vou terminar de cozinhar ele e daqui a pouco eu volto. Pessoal, agora eu vou fazer o molho, tá? Agora eu vou fazer o molho do... O molho do nhoque. Vou pôr um fiozinho de óleo, ó. Fazer com óleo. Pode fazer com azeite também. Mas eu vou pôr óleo, tá? Um pouquinho do meu tempero. De alho com sal. E... Manjericão. Ó. Um pouquinho. Cebola cortadinha. Ó. Ó. Uma perfogada no cebola. Uma mochadinha nela. Né? Os dois tomates picados, ó. Dois tomatinhos, né? Ó. Olha esse mocho que é gostoso, né? Muito bom esse mocho. Muito saboroso. Então, aí eu vou colocar aqui um caldinho de galinha. Ó. Corto o pequenininho pra ele desmanchar bem, tá vendo? Coloco um só. Não gosto muito de pôr esse tempero, não. Mas esse aí, ele é bom. Esse é bom. Ele não é ruim, não. Dá um sabor bem gostoso. Não é aquele que faz mal. Porque tem um que é o rosinha que lá faz mal. Eu não uso aquilo lá de jeito nenhum. Tá? Bom, gente, agora eu vou colocar o extrato, ó. Bastante morno. E aí, eu vou deixar de dar uma. Encozinhadinha. Pouca. Tá? Pessoal, tá pronto o nhoque. Agora eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui no pirex, gente. Um pouco do molho no fundo, né? Ó. Ai, que delícia, gente. Olha. Olha aqui. Soltinho, tá vendo? Nem gruda um no outro, ó. Viu que beleza? Que delícia. O molho. Viu que beleza, gente? É tudo de bom esse molho. Aí, você faz o seu tempero, o seu molho. Põe o que você quiser no molho. Carne. Pode pôr pedacinho de presunto. Ou um ou outro, né? Ou a carne. Ou o presunto. Os dois também não. Olha aí, gente. Soltinho, tá vendo? Não gruda um no outro. Olha aqui, é especial. É de família essa receita, tá? Olha que show. Show de bola. Show de bola. Meu pirex tá pequeno. Meu pirex tá pequeno. Tô fazendo sujeira na toalha. Um quilo de batata, gente. Dá muito. Olha pra você ver. Dá bastante nhoque, tá? Tá? Dá bastante nhoque, tá? Mais de um quilo de batata. Você querendo aumentar também pode, né? Mas um quilo de batata é bastante, ó. Viu? Pessoal, ó. Agora, eu vou jogar um pouquinho de cheiro verde por cima. Ó. Dá uma vista bem bonita e dá aquele sabor, né? Da cebolinha, do cheiro verde. Agora, vou jogar um pouquinho de queijo ralado por cima. Vou levar ali no forno só pra dar uma gratinadinha, tá? Só pra derreter o queijo ralado por cima. Viu, gente? Rapidinho tá pronto. Pessoal, ó. Ficou pronto, viu? O nhoque ficou pronto. Delicioso. Olha, vou mostrar de pertinho pra vocês. Tá muito quente. Olha que beleza. Olha que delícia. O queijo derretendo. Olha aqui, pessoal. Ai, pessoal. Vamos provar. Vamos provar? Vocês são servidos? Provar comigo? Que delícia, gente. Que delícia. Faz aí, que vocês vão amar. Olha. Olha. Olha o queijinho derretendo, olha. Olha, gente. Delícia. Maravilha. 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 Delícia. Delícia. Gente, faz aí, tá? Faz aí que vocês vão amar. Olha. Olha aqui. Muito bom Que delícia Ó pessoal, o queijo derretendo Olha Olha o queijo derretendo, tá vendo? Muito bom Nossa gente, tá bom mesmo Faz aí gente Faz aí Isso aqui é um prato especial Tá? Você faz pro Natal Olha aí que gostoso, olha Um quilo de batata Quanto nhoque dá, olha gente Olha que beleza Faz aí, tá pessoal? Faz aí que vocês vão adorar Por hoje é só gente, né? Com esse nhoque maravilhoso Que eu vou degustar agora E Dá um joinha pra mim Se você gostou da receita Assista meus vídeos assim Inteiro Né? Assiste Assiste todos os vídeos Porque até o final Pra contar pontinho pra mim Tá? E Quem não é inscrito Escreve-se lá Tá gente? Ative o sininho E é só Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau